Olá amigos, primeiro eu quero agradecer a Deus por estar vivo, depois a vocês pelo mandato que ora eu exerço em Brasília. Passamos uma semana em Davos, em contato com chefes de Estado, economistas, empresários do mundo todo. No meu entender foi um sucesso. Tenho certeza, todos gostam do Brasil. O Brasil será uma grande nação, com toda certeza. Retornamos da voz então, na madrugada de sexta-feira e depois do almoço, aquela barbaridade lá em Brumadinho, Minas Gerais. Algo que afeta a todos nós e nós somos solidários aos familiares das vítimas. Bem, no dia seguinte, sábado, sobrevamos a região e o nosso time de ministros já tinha tomado as suas providências no sentido de buscar, melhorar a dor dos familiares, bem como dar apoio aos sobreviventes, entre outras coisas. Tivemos também, obviamente, partiu na frente o governador de Minas Gerais. Bem, hoje, domingo, vamos de manhã para São Paulo. Estou aqui em São Paulo, no Albert Einstein, onde amanhã, a partir das sete da manhã, eu devo ser submetido à cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. Deve durar por volta de três horas, mas se Deus quiser, correrá tudo muito bem. Eu muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, e obrigado também pelas orações. O Brasil é nosso.